É o Santara Mamacita, corpo meio de costa rica Não consigo mais parar de olhar, admirar Eu sei que tu é tranquilo, primeiro Oxandrive e depois Porto Rico Se você quiser essa noite eu fico Vamos pro Boeing que lá eu te explico Degusta o meu jeito incontrolável Sabes que sou insaciável Sempre tô querendo mais e mais Me gusta o jeito que você chega Impressiona a tosse da sua nobreza A sexy que me atormenta Tarada, tarada, vem sentando e não para Vem jogar na minha cara, cara Me olhando eu sei que já quer mais Tarado, acho que eu nem ganhar no papo Meu coração é calejado Ou pra mim você tem que enralar muito mais A foto dela eu lanço logo de plano de fundo Pra me estudar uma amenizada nessa distância Sem necessidade, olha o tamanho desse mundo Tá explicado porque o pai não cansa Tua pele tem o cheiro, teu cabelo é um absurdo Bate neurose e depois fala que eu que surto E olha que essa cara não é o que eu gosto muito Acho melhor mudar de assunto Lembra no ardor no banco de trás do carro Bagulho doido Lembra que pra nós isso tudo era caro Hoje nós paga e nem pega o truco Larga tudo e vem dançar comigo Na sequência o quarto pega fogo Niga papo reto que tu combina comigo Pra casa eu não levo desaforo Me gusta o meu jeito incontrolável Sabes que eu sou insaciável Sempre tô querendo mais e mais Me gusta o jeito que você chega Impressionado pela sua nobreza A sexy que me atormenta Taraná, taraná Vem sentando e não para, para Vem joga na minha cara, cara Me olhando eu sei que já quer mais Parado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Ou pra ter que ralar muito mais Então dança e sobe Já sei como você gosta Deixei-me direto ao ponto Lindo eu te quero Hoje e amanhã Hoje e amanhã eu te quero de novo Baby, baila como se estivesse no baile Só que sem ninguém ao rezar Vem sentando e não para, para Vem joga na minha cara, cara Me olhando eu sei que já quer mais Carado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Vem sentando e não para, para Vem joga na minha cara, cara Me olhando eu sei que já quer mais Carado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Pra me ter tem que ralar muito mais Agora foi Agora foi Tchau Tchau Tchau